Diretamente, Restante Love Facts DJ Aladdin, o gênio dos beats E o que tem nesse batom, com sabor assassino E a postura de vilão, sem arma na mão, matou com sorriso Logo eu, que era frio, e tinha um coração vazio E o mel que tem na boca dela, mata mais que um tiro Pode dar mal, seu baby doll, ficou na minha gaveta Seu sapatinho de cristal, trocou numa ponto quarenta Esconde seu lado, uma puteta, maquiagem, cara de princesa Mas pra rival é boqueta Satisfação, fica a vontade, tá flat, tá legalized Sacanagem no QGBP, que obra de arte Tão linda suas tatuagens, garota maliciosa Faz inocente, ganha fé de mente pra não ir Tranquila, no compasso do beat ela ginga, xinga Quem quiser brinca na pena Essa mina é minha melanina, vida, como você tá tão linda Meu conselho pra dez mil corações que fez eu me entregar Me motiva, deixa eu ter a certeza que eu vou me apaixonar Fumaça com vape, clima heavy, vá minha lei Mostra o melhor de si, cê bagunça A minha mente, cê quer tudo diferente Mas esse clima é tragédia Faz eu enxergar pelo seu olhar Que cê é minha baby Cretina, nenhuma louqueira aguenta Bandida, e na sentada representa Vai, vai, senta, 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 senta Cretina, nenhuma louqueira aguenta Bandida, e na sentada representa Vai, vai, senta, 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 senta Vai, vai, senta, senta DJ Lazim, o gênio do beat